Chefe-governo de Tauru Matangrua, Católi Hireknei, bem hirarão na ponto de vista o seu membro do Parlamento Nacional com a batalha investimento em uma casa para o setor saúde, educação, agricultura, água no saneamento, eletricidade, no ar e seluptã, na beliga ou necessidade imediatas, população uniana. Além de Nê Tauru Moçakutu, durante Tirançanura e Sinhito, desenvolvimento e herailarão, laurela, também o governo continua a desenvolver o setor oiwen, rodeado a povo uniamores. Em primeiro lugar, a concorda com os pontos de vista, senhores deputados serianos, com a maior necessidade de atuar o investimento na casa e a área ser importante. para nessa saúde, educação, agricultura, água e saneamento. Então, a cidade é uma liga, eletricidade, necessidade imediatas, e tem a população uniana. Durante 17 anos, O que é isso? O desenvolvimento, o investimento, o que pode ser pela rede. Está o passando para o aeroporto, está o passando para a ponte. Mas nem lá, hoje em dia, está a atenção para a escola, mas nem a opção. E o governo central, durante o quarto, quinto, sexto governo, devemos ir. O orçamento geral está no Rio de Janeiro, Rua Nulo. O governo propõe bilhão e ida.atos nem nulo recebem o alo, na Befahe, na categoria RAD, salário e vencimento, bens no serviço, transferências públicas, no capital menor. Jacinta Gonçalves, Ferdinand Soares, de Yemen.